Tem uma coisa que me deixou muito feliz, e até vou fazer um disclosure aqui pra não serem assim, ah, o Pedro tá falando isso por causa de tal ponto. Você entrevistou o Demiguetico do Comitê Gestor da Internet. Eu fui assessor do Comitê Gestor da Internet na época da aprovação do Marco Civil. Até fiquei feliz que naquele jornal Opção, quando você tava falando da cartilha do LaPlay, você mencionou que uma das inspirações que eu tinha jogado lá no grupo era essa. E eu imagino que ele deva ter te contado as histórias das BBSs, das primeiras comunidades, de como aquilo era quase um negócio rebelde e era meio que uma brincadeira ali de... Eles não sabiam no que aquilo ia dar. E acho que o centro daquilo era a cultura que era totalmente o oposto hoje das culturas das big techs, que era uma utopia mesmo, meio a... Não tô nem falando de comunismo ou socialismo, tô falando anárquico mesmo. As pessoas iriam criar as próprias comunidades. Sem dar spoiler do podcast, é mais ou menos ou menos isso que ele colocou pra você? É, eu direcionei bastante perguntas, né? Pra ele, eu fiz perguntas mais específicas sobre o começo da internet, dessa virada pra TCP e BRP, que determina de fato a internet no Brasil. Essa questão das universidades, que ele trabalhou diretamente com isso, né? De trazer, de fazer as primeiras conexões. Eu pedi também um pouco dessas... Das primeiras comunidades ali que surgem no Brasil. Ele me trouxe um pouco dessas perspectivas. Mas é muito curioso, assim, que ouvindo de diferentes pessoas, você vai vendo que existem diversos pontos de partida, assim, né? O Demigênico, ele fala muito sobre a internet. Então, essa rede que vem dos Estados Unidos, que se sobrepõe à rede que tava sendo construída no Brasil antes disso, né? Que tinha outros protocolos e tudo mais. E que tinha outras comunidades. Então, isso é muito louco, né? Você tem uma rede que ela acaba ganhando um escopo, um tamanho muito grande. Ela, talvez por conta desses protocolos serem mais fáceis, mas serem mais eficientes. E que acaba convencendo diferentes universidades ao redor do mundo, né? A se conectarem. E que forma a internet. Ela acaba se sobrepondo a outras redes no mundo que já estavam surgindo também. E acaba sofocando, né? Essas redes. Então, aqui no Brasil, como exemplo disso, você tem o videotexto. Que videotexto era uma tecnologia inglesa, na verdade, mas a que veio aqui pro Brasil era importada da França. E você tem ali um nascimento de um espaço de serviços, de comunidades, de conexões, de expressão humana mesmo nesses espaços, nesses ambientes virtuais, digitais. E que, basicamente, essa rede, né? Esses espaços são soterrados pela internet. Porque a internet chega e muda tudo, né? Então, essas pessoas, basicamente, migram ou deixam de usar. E todos aqueles serviços e jogos e artes e tudo que foram... Todas as coisas que foram criadas pra essa rede deixam de existir, né? Então, tem uma questão de memória que ela... Você só consegue preservar esse material se você conversar com as pessoas que usaram e que viveram essa rede e que construíram coisas pra essa rede. Porque eu não sei nem se elas seriam compatíveis atualmente com computadores atuais, porque videotexto era outra tecnologia, era um outro negócio, né? Então, é muito curioso, assim, perceber esses diferentes pontos de partida, né? Porque quando se fala de história da internet... Tá, a gente pode começar ali em 88, quando as universidades se conectam na internet. Mas eu tô considerando a pré-internante. Eu tô considerando o que começou lá no comecinho dos anos 80, com o Embratel, o Telesp, né? E justamente o que as pessoas faziam com isso. A linha caríssima da FAPESP via a Embratel. É, eu sei. Pois é, então. Essas histórias do lado acadêmico e técnico, eu até ouço, eu até coloco no podcast, porque eu acho importante contextualizar. Mas eu não me foco nisso, porque eu mesmo tenho dificuldade de entender e de achar divertido, sabe? É meio maçante. Então, eu tento pegar toda essa parte mais complexa, tento transformar isso, sabe? Tipo, fazer uma adaptação, levar isso pro ouvinte de uma maneira agradável, interessante, mas sempre me focar no usuário comum, no que as pessoas faziam. Porque é aí que a gente se identifica, porque a gente, enquanto ouvinte, né? Que, sei lá, eu comecei a usar a internet em 99. Acho que a maior parte das pessoas talvez começaram realmente nos anos 2000. Mas a gente começa justamente como usuário. O que a gente faz como usuário? Como que a gente usa como usuário? Então, eu quero usar sempre essa perspectiva, mesmo que seja lá nos anos 80, mesmo com as BBSs, pra encontrar essas histórias de comunidades e o que surge e como elas se organizam e quão diferentes elas são das comunidades e da maneira como a internet se organiza hoje, né? Com as Big Techs e os algoritmos. E aí E aí E aí Obrigado.